Nhaiaia! Partiu pele? A base que eu vou usar é essa daqui, vai blogueira, Superstay da Maybelline Isso me irrita um pouco porque gasta Então tá Passo no centro e vou pras extremidades E vem até onde vai a roupa, tá? Eu não vou porque não vou Olha como essa base é top E ela é muito fininha, não fica pesada Aí, o que eu faço? Eu pego uma esponja qualquer, ou essa aqui E vou fazendo o acabamento pra polir Porque eu não gosto, fica nem uma marquinha de base Aí Ai, que linda! O que eu usei pra fazer o contorno? Eu usei esse bronzer da MAC Cor é Give Me Sun, né? Ele é opaco, então ficou mara Eu usei esse pincel aqui, ó É um dual fiber da MAC E ele é bem pequenininho, ó Eu nem tô enxergando de... Nossa, meninas! Tá forçando a barra nossa aqui Depois a gente esfuma com o pó Passa um pouco aqui pra dar uma diminuída nesse aeroporto de mosquito Tá, nossa senhora, que gata! Eu usei esse blush, o blush da Nars, é o Adoration Ele já vem com iluminador, blush e iluminador Eu usei só o lado do blush Naquele sorrisinho de falcione Ai, esse é tão legal Corretivo líquido da Tracta E aqui Batidinhas com o queijinho Tá vendo que fica bem... Fica uma pele Fica uma pele Fica uma pele Esse corretivo tem que selar com pó Senão ele fica brilhando assim Do jeito que vocês estão vendo aqui, tá? Eu selo sempre com esse pó da Vult Que ele não rebate no flash Ele é maravilhoso Eu pego um pincel de sombra limpo Que tem que ser bem pequenininho Pra pegar nos cantinhos Dá batidinha, tá? Pra selar e tirar O molhadinho Que o molhadinho onde você encostar Vai carimbar Onde eu parei? Tá o iluminador Iluminador é power Prestem atenção O iluminador eu usei Esse pigmento da NYX É o Ultra Pearl É tipo... Meu, é violência, ó É bastante, ó Bem aqui, no mais gordinho Eu fazei aqui e fui subindo aqui, ó Fui subindo aqui, passei um pouquinho aqui, né? O mesmo iluminador eu usei no nariz Mas é que aí no nariz Olha o que eu fiz Eu usei Essa cor aqui da Naked A Naked A cor Naked E eu passei bem Aqui, assim Em cima mesmo, ó É muito importante passar Olha como arrebita esse nariz, gente Eu acho muito, muito mágico Ilusão de... Ó, piscata Pega um pincel limpo e esfuma Iluminador aqui No cupido Na pontinha do nariz Pra dar uma iluminada pá E aqui no queixo, ó Tá bom Eu não tô me vendo Eu vou passar É um lápis da máquina A cor é Brick Tá contornada Pega o Lime Crime Esse é o Wicked Tipo, é o meu batom preferido Se bem que aquele da Eudora Também é top, hein Vamos passar o da Eudora? Vamos Esse aqui é o vermelho Hipnotizantes Prestem atenção Olha que lindo Tá vendo que ele não mancha Ó Seca que não suja nem a dente, ó Ele fica... Bom, aí tipo Um truque que eu tenho Já que é um pé no saco Passar batom Eu passo a base O que for mais próximo Da nossa pele E eu faço embaixo Assim, ó Eu vou arrumando assim, ó Ó Fica perfeito É isso Tchau, gente Um beijo